Então vai lá, Caio, pufam os tambores, quanto que é gastar pouco ou gastar muito? Então vai lá, metade, 52%, ou seja, metade dos casais sem filhos gastam com aluguel no Canadá entre... A CIDADE NOVA Pois não? Olá senhor, eu sei que é domingo, eu não gostaria de incomodá-lo, eu trabalho para a área VIP do Canadá para Brasileiros, eu estou fazendo um recenseamento entre brasileiros no Canadá para saber quanto eles estão gastando com aluguel. O senhor teria 5 minutos do seu tempo? Eu tenho sim. Então o senhor pode... Você quer dar uma volta? Vamos dar uma volta e gravar um vídeo para o Canadá para Brasileiros? Vamos, deixa eu só pegar meu sapato. Tá bom. Vocês poderiam segurar? Eu seguro. Olá pessoal, aqui é o Guilherme do Canadá para Brasileiros, esse outro indivíduo aqui é o meu irmão, Caio, para quem não conhece, nós somos irmãos, ele é meu irmão e nós somos irmãos. Nós moramos na costa oeste do Canadá há mais de uma década, eu vou fazer 12 anos, o Caio vai fazer 14 anos no ano que vem, e a gente está gravando esse vídeo, é um vídeo, é quanto você está gastando com aluguel no Canadá. Então Caio, vamos checar primeiro, não tem urso? Não. Não, está seguro. Não, está seguro, né? Está seguro. Então eu vou passar a câmera para você. É o seguinte, a gente... Ficou muito boa a tua assinatura. Ficou boa, né? Não parecia aquele pessoal que bate de domingo, fazer pesquisa e tal, né? Eu acho que poderia fazer uma telemobelo sobre o Canadá. E por que a gente está brincando? Porque realmente a gente fez uma pesquisa, só que a gente fez uma pesquisa online. Você trouxe o papel? Eu trouxe, está aqui. Eu estou ajustando aqui, porque eu estava no módulo, eu estava fingindo que eu estava tomando água lá dentro. Ah, tá. Olhando assim para o horizonte. Então a gente fez uma pesquisa com quase 600 brasileiros no Canadá, membros da área VIP, a gente fez uma pesquisa online, detalhada, o relatório a gente hoje é dia... Que dia que é? A gente está em meados de setembro, nos próximos dias vai entrar no ar a pesquisa sobre custo de vida no Canadá. A gente entrevistou quase 600 brasileiros, e entre pessoas solteiras, casais sem filhos, casais com filho, casais com dois filhos, casais com dez filhos. Imagina, dez filhos, você vir com dez filhos. Nossa. Não, estou brincando, dez filhos não teve, não. E a gente fez diversas perguntas. Quanto você gasta com alimentação, incluindo todos os membros, quanto você gasta com aluguel. Então é o seguinte, se você é assinante da área VIP, você vai ter acesso nos próximos dias, ou nesse dia que você está assistindo já está disponível na área VIP. Esse relatório de custo de vida é a maior pesquisa já feita com brasileiros no Canadá. Inclusive, a gente ainda está trabalhando, desculpa eu te cortar. Não, não, sim, pode... Inclusive, a gente está finalizando uma outra parte, que é o relatório completo. Você vai ter acesso a, acho que são quase 300 páginas, com todas as respostas, inclusive respostas com dicas dos assinantes, que inclusive mostram qual localidade, a cidade deles. Legal. É com tudo. Legal. Então isso também vai estar disponível. Então, a pergunta desse vídeo é, você... E essa pergunta é para casais que estão vindo sem filhos. Só um casal, duas pessoas. É. Você está gastando muito... Os mais felizes, né? É os felizes, né? É os... Ainda não tem rugas, pode ver, não tem cabelo branco, né? Ó, casal sem filho, vocês não sabem a quantidade de tempo livre que vocês têm. E eu acho que agora tem um monte de casal com filho dando risada, que sabem que é verdade o que a gente está falando. Então, ó, essa... Essa... É esse vídeo... Eu vou usar uma coisa. Às vezes me dá um... Não sei se é uma tristeza ou uma agonia, quando... Às vezes eu vejo pessoas que não têm filho e falam assim... Nossa, eu estou sem tempo. Eu estou sem tempo. Não, é risível, né? É, eu acho que é... Bom... Então, vamos dedicar esse vídeo a todas as mães que nos assistem aí. Porque, olha, depois que você tem filho, você vê o papel da mãe, né? Como é difícil ser mãe, né? Como que mãe trabalha, né? É, é. Então, esse vídeo fica dedicado às mães. Mas esse vídeo é para casais sem filhos. Sim. Por quê? A maior parte das pessoas que estão vindo, os brasileiros que estão vindo para o Canadá, é casal sem filho. Para vocês terem uma ideia, das 263 respostas, 138 ou mais da metade são de casais sem filhos. Sim. Então, a maior parte do Brasil que estão vindo, estão vindo nessa configuração de casal. Quantas vezes eu já falei casal sem filho, hein, cara? Acho que é para frisar que esse vídeo é sobre isso. É saudade. É saudade. Então, vamos aos números. Vamos aos números. Você que está aqui no Canadá, você está gastando pouco ou muito? Então, vai a resposta. Espera, para, 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 para. Só um... Por que que eu acho que tem também um número grande de casais sem filhos aqui no Canadá? Porque toda aquela... Se um vem fazer faculdade, o outro vai poder trabalhar enquanto um faz faculdade. Então, assim, é uma combinação muito boa. Muito boa. É assim, é uma fórmula, é difícil falar perfeita, mas é uma combinação muito boa. Porque um faz faculdade, pode trabalhar enquanto faz faculdade, o outro vai poder trabalhar enquanto faz faculdade. Então, você praticamente se duplica aí a chance de você ter uma chance de uma oferta de emprego. Sim. É assim, é uma configuração excelente. Então, é por isso que tem muito casal. É por isso que a gente está focando nesse vídeo em casais sem filhos. Então, vai lá, Caio, ó, pufam os tambores. Quanto que é gastar pouco ou gastar muito? Então, vai lá, metade, 52%, ou seja, metade dos casais sem filhos gastam com aluguel no Canadá entre mil e mil e quinhentos... Só aluguel? Só aluguel. Sim. A gente está falando de aluguel. Sim. Mil e mil e quinhentos dólares por mês só com aluguel. Sim. Metade. Metade. Então, agora, ó, outro dado interessante. 18% gastam de mil e quinhentos a dois mil. Gastam um pouco mais. Pouco mais. Mil e quinhentos a dois mil. E aí, ó, o dado mais interessante, Caio, que aí você vê que tem casal na área VIP que está mandando muito bem com gasto. Sim, é. 23%, ou seja, um quinto, né? Um número bom. Mais de um quinto. Os casais sem filhos conseguem gastar entre quinhentos a mil dólares por mês com aluguel. Vamos bater palma, né? Bater palma, é. 23% de quinhentos a mil dólares. É isso, né? Deixa eu até ler se é verdade mesmo, Caio. Sim. É isso aí, de quinhentos a mil dólares por mês com aluguel. É. E você tem o valor completo? Você anotou o valor completo? O gasto geral? É, é. É da área VIP. É da área VIP. É da área VIP. É, os assuntos da área VIP. Então a gente está dando aí uma... Porque a gente sabe que isso daí é bastante importante. As pessoas sempre perguntam, independente de você ser da área VIP ou não, casal sem filho quer saber sempre quanto que deve se gastar, qual é a média com aluguel. Porque o interessante desse número quando a gente fala de casal, porque a gente já falou aqui no nosso canal, o seguinte ponto. A gente falou assim, um casal que os dois ganham o salário mínimo no Canadá. Eles têm uma vida, conseguem viver tranquilamente aqui. E tem gente que criticou a gente, teve inclusive... Duvidou. É, duvidou, acha que não é bem assim, daí você vê que tem outros vídeos que surgem sobre... É isso. A verdade é que se você está aqui no Canadá, os dois... É lógico que a gente não está falando que você deve parar no salário mínimo do Canadá. Não, você deve ir muito mais longe. Você tem condição de ir muito mais longe. Mas se os dois têm um salário mínimo, vocês conseguem morar num lugar bom, vocês conseguem se alimentar e ter uma vida tranquila. Vocês conseguem iniciar uma vida muito boa no Canadá. E quem falar o contrário disso está querendo só jogar água no seu chope. É isso que é verdade. A pessoa está querendo desestimular, porque dá para ter uma vida excelente se os dois têm um salário mínimo. De forma alguma eu estou falando que você deve parar no salário mínimo, você deve ir muito mais longe do que isso. Você deve ganhar 10 salários mínimos cada um, mas o ponto é, tem como viver bem no Canadá com o salário mínimo. O que é interessante é que antes dessa pesquisa eu ficava pensando, será que eu e minha esposa a gente sempre economizou muito mesmo? Porque a minha esposa, anos atrás, quando meu filho nasceu, quase 10 anos atrás, como passa o tempo. A minha esposa, ela tinha conseguido emprego, era o dito salário mínimo no Canadá. Era um pouco mais que eu soube, um pouco mais. É, de escritório, né? Eu trabalhava de escritório e eu também, ganhava também, eu trabalhava com comissionamento. Tinha mês que era salário mínimo, tinha mês que era mais. Então, e na época a gente vivia muito bem, ainda economizava dinheiro, guardava dinheiro. Isso porque vocês sempre moraram no centro de Vancouver, o lugar mais caro do Canadá inteiro. Do Canadá, metro quadrado mais caro. É, então assim... E a gente economizava dinheiro, a gente ia pra Alemanha, visitava os pais dela e tal. Nunca tivemos problema de... Sim. E aí com essa pesquisa que a gente fez, que foi a... A verdade é essa, a gente pode estar falando de nós mesmos, mas foi a primeira pesquisa feita aqui no Canadá com brasileiro. E essa pesquisa mostrou isso, que tem brasileiro mandando muito bem, tem casal sem filhos, ó, pela décima vez, casal sem filho, gastando, 23% deles que estão gastando entre 500 a mil dólares por mês. Fantástico isso. É, é só de aluguel, mas é que negócio, você pagar mil dólares de aluguel, um casal que onde os dois podem trabalhar, um vai poder trabalhar meio período, o outro trabalhando no período integral, você paga brincando. Paga brincando. Você só não paga se você ficar jogando videogame o dia inteiro, né? É, exatamente. É, a não ser que seja um gamer, né? Aí o cara tem mais dinheiro, hein? É, mas é que negócio, você tem que mandar muito mal, eu nem conheço, eu não gosto nem, dá até nervoso conhecer uma pessoa que não consegue pagar mil dólares de aluguel. Mil dólares de aluguel, imagina, vamos supor que você ganha só mil e quinhentos, mil e quinhentos, o salário da entrada, mil e quinhentos, sua esposa também ganha mil e quinhentos, você paga mil de aluguel, tem três mil de budget por mês, você paga mil de aluguel, aí você faz compra, uns quinhentos dólares de compra. Pô, o sistema de saúde aqui é super barato, na verdade é, super barato, você paga, não sei quanto você paga, mas é pouco. Até antes da gente, eu tenho certeza que tem gente que está vendo o nosso canal pela primeira vez, está vendo esse vídeo, chegou, a gente tem muito comentário, o primeiro vídeo que eu vejo de vocês, e a pessoa provavelmente vai perguntar, ô, quanto que é o salário mínimo do Canadá, isso pode variar de província para província, mas trabalha com a média de uns mil e seiscentos dólares por mês, mais ou menos, mais ou menos, mil e seiscentos dólares por mês. Ou dá no Google, coloca o nome da província, Average Income, Minimum Income. Average ou você coloca Minimum Wage. Minimum Wage é uma boa palavra. É, é, aí que você vai ter aí uma ideia, mas varia, mas em torno de mil e seiscentos. Só para a pessoa ter uma base do que a gente está falando aqui agora, né? Então é isso, esse vídeo também é para avisar o pessoal da área VIP que o relatório está pronto, o relatório chegou. E aí tem o relatório ainda completo vindo aqui, a gente está até, porque são quase trezentas páginas, então a gente tem que limpar, tem que ajustar, formatar, então a gente precisa de mais uns... Mesmo essa primeira versão do relatório, você já vai ter dados de gasto completo, gastos totais, gasto por alimentação, gasto por aluguel, separado por casais, casais com filhos, solteiros, etc., ou seja, vai ter uma ideia geral se você está gastando pouco ou não. Exato. Então é isso, Guilherme. Ah, e não se esqueça de se inscrever no planocanadá.com, coloca seu nome, seu e-mail que a gente vai mandar mais conteúdo sobre trabalho, imigração e estudos aqui no Canadá. E também você vai saber quando a gente abrir a VIP, a inscrição para a VIP, você também vai ser notificado, se você estiver na nossa lista. É isso? Então, abraço e até o próximo. E aí, travou meu dedo aqui, cara. Você precisa resetar. Tá bom.